Música Oi, gigantes passarinhos! E a venda de frutas? Tem bastante na beira da estrada E agora vimos a placa da rodovia MS-295 É essa que estamos circulando agora De cara com o sol A minha frente, a placa Iguatemi, 50 quilômetros Takuru, 80 Amambai, 144 É, tá longe Aí vocês devem estar se perguntando O primeiro treino de entrada E aqui mandou o primeiro treino de 200 cidades Então, é aquela ideia de andar por caminhos onde a gente ainda não andou Conhecer mais um pouco desse Brasilzão lindo Desse Mato Grosso do Sul, lindo Tem um diesel bastante É, tem o tanque, tá cheio Comida tem bastante Água, energia O sol tá tinindo E tá circulando também Carrega as baterias Então, nós vamos E disposição E tempo também tem bastante Então, vamos seguindo Para a linha técnica aqui, ó Na beira da pista Tem um rezinho aqui Comprar uma fruta E tem um cocara aqui de um índio Que largou para vender Por 20 reais Comprei uma e você comprou Tinha duas É? Dá para ajudar ele Só para ajudar Bom dia Isso, vamos ajudar o índio, né? É você que tá por aí? É, nós mesmo escondidinho aqui, rapaz Eita Vai lá para o Pantanal? Não, nós estamos indo para conhecer aqui Para a Mambai, para essas bandas Mambai para a frente? É, para essas bandas aí Aí, já virou o índio Aí, ó Que tribo que é? Do tribo aqui, da aldeia aqui Mas eles são índio assim Mas são diferentes dos outros A metade é branca A metade é misturada Já tá tudo misturado, né? É misturado Aí tá misturado, tá brincando, né? E como são da tribo deles ali O senhor sabe? Vamos Vamos Gente, uma paradinha técnica aqui Para comprar fruta, ó Agora tem fruta De dois tipos Maldade Olha a maldade Não pode ter maldade Não pôr nos olhos E aproveitou e comprou o cocar Para ajudar o índio, né? O artesão Sim Vamos Deixar nosso abraço, né? Aos povos indígenas Por quem a gente tem muito respeito E admiração É, eu sou bom por fazer isso aqui Só que não Abraço a todas as pessoas Que tem o sangue indígena E aos indígenas Do nosso Brasil e do mundo É isso aí Beijo, brodo Obrigado E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E o sobe e desce aqui do Mato Grosso do Sul é constante. Tchau. 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 E aqui o portal de entrada. Bem-vindo a Iguatemi, Mato Grosso do Sul, MS 295. 7 quedas 93 e 174 até Carapó. Então pronto amigos caroneiros, sejam todos bem-vindos a Iguatemi no Mato Grosso do Sul. Vamos conhecer juntos. Tchau. 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 E aqui as outras cidades é longe, né? O Dalsy já tá querendo pescar o peixe aqui, ó Tá louco esse Dalsy Tá louco? Grande Bonita a cidade E aí Vem, vai, vai Vem, vai, vai E aí E aí Tá louco, né? É, é, é Tudo bem E aqui é a igreja católica e a praça. E o Dalsy pensando que vai se esconder. E o nome? José Antônio. José Antônio. Ele acompanhou a gente na viagem também. Que joia! E o nome da esposa? Como que é o nome da esposa? É a Roseli. Deixa um abraço para a Roseli também. Não tem que acreditar. Que maravilha! Já está pelada? Entra aqui. Olha assim com vocês. Olha e falei para o meu velho. Olha o ônibus do Jabutinha está ali mesmo. Esse dia vocês estavam na Argentina e no Paraguai. Sim. Eu falei assim que eu gosto mais deles no Brasil. Olha só que beleza. Apesar que eu sou vizinha do Paraguai. Fiquei feliz ver vocês. Que bom. Muito obrigado. Que chique você está vindo aqui. E o seu nome por favor? Luciano. Meu papai chama de Preta. Preta? É de Preta aqui de Iguatemi. É, Iguatemi. Mato Grosso do Sul. Meu esposo como é o nome dele? Pedro Moisés. Aí Pedro Moisés. Um abraço. Estamos aqui na sua cidade. É. Trabalha ali no frigorífico. Isso. Nós vamos voltar por aqui. Tudo que faz para vocês. Vai ficar aqui? Vamos dormir aqui hoje. É? Vou falar para minha menina. Nós descarregando a máquina para fazer vídeo futuramente. Guardando as imagens. Chegou mais um seguidor aqui ó. E tem mais um novato também aqui. Aqui é o Bro. Estou aqui ó. Qual é o nome do senhor? Nelson. Senhor Nelson. Ele acompanha a gente por bastante tempo já no canal. Vai desde o começo. E o seu nome por favor? Meu nome se chama... Afelido é Calo. Calo? Calo. Calo. Aí também. Agora seguidor. Estou aqui junto com você. Ficando uma prosa. Aqui em Guatemi. Mato Grosso do Sul. É nóis. Fiquei bem contente de... Eu só via no canal né? Sim. E eu falei. E não esperava ter somente assim rapaz. O negócio de encontrar um jabutinho. No susto? É. No susto. Um direito a gato e tudo. Aí eu... A onça está aqui. Essa não é da Amazônia não. Essa aqui é do Mato Grosso do Sul. É o gato do padre. Esse é o gato do padre. É o gato do padre? É o gato do padre. É o gato do padre. É o gato do padre. Sim, sim. Bacana. Olha. O sol está quase indo embora por hoje. Mas nós estamos aqui. Firme e forte. Já. Já. Já vou ter pronto para dormir. É nóis. É nóis. É nóis. E nós aqui. Aquela gaúcha do Paraguai. É nóis. É nóis aqui em Guatemi. Recebendo a visita aqui. Olha. Que bacana. Dos seguidores. O nome. Edson. Mas todo mundo me conhece por Bolão. O Bolão. Sidney. Sidneya. Tiago. E o Tiago. Os dois são locutores da rádio aqui? Isso. Aí. Os dois são locutores da rádio. Bem vizinhos nossos hoje. Vizinho de quintal. Vizinho de quintal. Vizinho de quintal. Obrigada gente. Pela visita. A Rádio Boa Nova. E a Rádio Bentivi. Ah. Isso. É. Ele estava sintonizado na Bentivi. Ele estava ouvindo a Bentivi. É muito do Brasil. É. Já pode pôr aí Que eu chamo de chimarrão Olha só Oi Estou registrando vocês Conseguiu subir o vídeo com a internet do vizinho Obrigada Thiago Então os amigos seguidores vão ter vídeo hoje Porque o Thiago você deu a internet da rádio Obrigada Assim que é bonito Assim que é Mais um seguidor Vai ser minha esposa Isso aí E o nome do seguidor José Ailton José Ailton e o nome da esposa Rosane tem filhos Tem E os filhos O Giovanni e o Gustavo Isso, deixar o nosso abraço para eles também Tudo bem Estamos aí para ter uma coisa bacana E ali o ninho da coruja Bem na frente Da igreja Na praça Onde a gente está parado Olha só que lindas As corujinhas Dona Lurda e voltando ao mercado Você não está indo embora Já vamos visitar a casa dele lá e já voltamos E depois vamos seguir Tá bom então, boa viagem Obrigada Dona Lurda Deus abençoe vocês Amém Amém, obrigado Agora por diante Chegamos Tá bom, obrigado Agora nós vamos dar um passeio lá na casa do Ailton O Dr. Dawson já está posicionado Olha Com chimarrão em tudo Agora precisa de ninguém É O que nós estamos vendo daqui Sim É uma anja Tá boa da vista Também eu gravo direto aí na frente No Jabuti Olha Agora Dando um passeio aqui na cidade Com a Ailton Dando uma volta aqui Aproveitar e gravar mais imagens Para compartilhar com vocês Brotaiado E tem ruas que a gente não anda Então aproveitar E coletar mais umas imagens Jabuti Velho guerreiro Ficando preso bem ali Jabuti Aqui é a rádio Boa Nova FM Aqui estou com Boa Nova FM Boa Nova FM Estou imaginando aquele vídeo Vocês lá no Entrou para o Peru Foi para o Peru Que queria prender vocês Meu Deus Lá foi Eu não gosto de viajar fora do país Mas vamos para ir no Paraguai Paradinha técnica agora aqui Aqui está o carro do Ailton Caminhãozão Ele está preparado já para viajar E aqui Bandeia Pegando um sol aí Bandeia mesinha Já vim te acordar Porque disse que você estava dormindo Até essa hora Brincadeira, estou brincando Mas nós vamos atrapalhar Pode continuar Com o moço O solzinho Onde está a cabeça Entra não Entra não Ele está ansioso Esperando a gente Mas não, vamos demorar ainda Aí Olha quantos lacros Depois eu entendi Se falar abobrinha Eu corto fora É? Deve para registrar Porque nós estamos conversando aqui É isso aí Chimarrão já acabou Já acabou chimarrão Chimarrão E a prosa vai longe E é nóis Só para agradecer pelo convite Por poder estar aqui, Ayrton É, obrigada pelo convite E eu sou o nome de Xici? Hã? Como é o seu nome mesmo? Esqueci já Rose Rose E a Rose E o Ayrton Batendo na prosa Nóis Bruto Não tem jeito Não foi É uma coisa assim Não foi Não tem como deixar bonito Não Não Eu falei pra ele assim Cara, bonito Não precisa enfeitar muito não Não é cara que é bonito É Ayrton Ou Ayrton 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 E a Rose Quando ele chegar pertinho Você pisca Não Olha Aí Pisca Piscar você pisca Não Quando ele falar Porque daí vocês pisca junto Ah tá Então vamos lá Quando ele falar Porque daí a câmera tem que estar mais perto É doido pra dar um miliscão Agora vai Aí pisca Eu pisco fora Não vou passar Pode dar uma Piscadinha mais devagar Aí Pisca Aí A gente ouve O que você vai A gente pode colocar A gente pode colocar A gente pode A gente pode A gente pode A gente pode Entra E nós viemos Vier conhecer A Jabutê E já estamos tentando Os Bruto aqui Pra fazer um Um canal no YouTube Porque ela fala bem A Rose Ela tá E é caminhoneira Olha o detalhe Motorista de carreta Isso eu falo Que é Os Bruto Aí uma vez Eu peguei Só pra Fazer um teste Experimentar Quando eu perguntei Pra ele Onde que era o freio Aí depois Eu segui Carro pequeno Eu dirigi Meus anos Pela emprego E a gente era obrigado É Lembrava de ter visto Falar E é grande E bonita Puxa É Até é boa Olha a praça Aqui Tem mais uma praça Ali do lado Da prefeitura Casa do prefeito É do lado Da prefeitura Aqui o colégio Oito de maio Ali a prefeitura Olha só Ali o hospital O hospital O hospital Onde a Rose Ganhou os colegas É Assustou aqui Vou passar ali Só pra mostrar Isso pro Cássio Pro Cássio Aqui é a garagem Aqui O Cássio O Cássio não Ele estaria encontrando Ah tá Vou chegar Não não É só ia Conversar com ele Um pouquinho Mas Vai tomar uma cerveja Vai chegar A casa Não Agora não A outra Nós Nós estamos com um colega Aqui do YouTube É que Ele sempre vai lá É Daí eu falei Eu peguei esse Pra ir no carro Vamos passar lá No Cássio Pra ele ver Tá todo enrolado Com essa coleta Ela caiu na risada Só lembra das minhas aventuras Também Lembra das danças Aqui é o frigorífico Iguatemi Iguatemi Agroindustrial É Abate mais ou menos 500 boi por dia Que é um empreendimento Forte E reto Japorã Mundo Novo É aqui Volta pra Mundo Novo Se pegar reto aqui Asfalto novinho Aí vem escolhendo Que as carretonas Chega Treminhão E vai embora Aí nós Chega lá Só pra fazer Mesma manobra Caramba Vira no Contrator Estrela É É É É É Aqui é a prefeitura Olha só Iguatemi Mato Grosso do Sul Pastel bom hein Bom pastel Valeu Obrigado O pastel do café da manhã E aqui está a placa de saída Da cidade De Iguatemi A Mambaia 124 quilômetros E 219 até Ponta Porã Vamos seguindo mais um pouco aqui Pelo meio das pastagens Ainda tem grandes áreas de pastagens Apesar da agricultura Já está tomando bastante espaço Mas A criação de gado Ainda É bem grande Bom dia Bom dia povo feliz Bom dia Talcí feliz Tem que lembrar Só porque está de tarde Só porque está de tarde Não fala bom dia Bom dia povo feliz Já vou dizer Que saiu o canal Já vou dizer Pelo mundo todo Isso aí Bom dia Bora viajar Bora viajar Bora viajar Isso aí Saindo aqui De Iguatemi Para conhecer mais um pouco Do Mato Grosso do Sul É isso aí Bora lá E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto